Na Redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo o que você precisar para o seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link da descrição aqui, acesse a Redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui com fome. Fabricação de pizza de forno estilo italiano, olha! Estilo italiano, mano, aquelas bordonas chavosas. Ó o forno a lenha. Forno a lenha é a melhor coisa que tem, hein, mano? Tipo assim, o forno elétrico é maneiro também. Mas, mano, a pizza, o gosto da lenha fica na pizza, mano. Ó o preparo na massa, olha! Rapaziada, quando vocês querem no Pix pra cheirar essa farinha toda aí? Alguém conseguiu identificar o que era aquele produto ali que ele jogou? Isso aí é queijo? É queijo, né? É queijo, é queijo, é queijo, é queijo. Nossa, mas que queijo diferente, mano? Que queijo é esse aí? Quanto vocês querem no Pix pra comer esse queijo inteiro? Não, esse queijo deve ser um queijo muito boladão, tá ligado? O melhor queijo do mundo tá onde? Porque eu sei que o melhor pão de queijo é nosso. E os queijos de Minas também é da hora. Mas não sei se o Brasil é conhecido pelos queijos. É pasta base. Ah! Olha a massa, que coisa linda, pô! Nossa, que bagulho bonito. Olha que bela massa, pô! Caramba, mano! Esse aqui é muito da hora de assistir, pô! O melhor queijo é suíço? Ó, a Suíça tem os melhores relógios, os melhores chocolates, os melhores queijos. Ele não vai fazer a pizza inteira com esse tudo de massa, não, vai? Vai ser uma pizza gigantesca, mano! Ô, que bagulho bonito, mano! Ô, meu Jesus! Ó, que bagulho bonito, mano! Dá vontade de comer essa massa do jeito que tá aí, meu irmão! O que é isso aí? É pra dar uma descansada? É, né? É pra dar uma descansada na massa. Olha! Nossa, mano! É o mesmo som que faz quando a gente tá com aquela diarreia, né? Olha! Quem teve tá ligado, né, mano? É o mesmo som que faz quando a gente tá com aquela diarreia tensa. O que é isso? Pra que tudo isso de azeite, campeão? Olha o mixer! Tô comendo! Ô, foi mal, meu parceiro! Foi mal, foi mal! Olha o molhão de tomate! Que belo molho! É que nós estamos falando da Itália, né? Às vezes nem é na Itália, né? Porque o estilo é italiano, mas não necessariamente isso aqui é na Itália. Olha! A diarreia! Foi mal, foi mal, foi mal! É que o barulho, mano, é... Vai, vem instantaneamente na minha cabeça. Caraca, eu só queria esse molho aí pra, mano, botar numa macarronada, mano. Que isso! Não, vocês estão de sacanagem. Nós estamos vendo um vídeo de uma... Mano, das melhores pizzas do mundo sendo feitas e vocês querem assistir comida indiana. Vocês estão de sacanagem. Ó, tirando a pelinha. Lá, ele. Quantas vezes quer no Pix pra devorar essa calabresa inteira? Mano, até a cor da calabresa tá me dando fome, mano. Essa calabresa moreninha, tá ligado? Olha! Olha aí a massa. A massa já descansou, já tá até grudando no pano. Caramba, que bela massa, mano. Que isso! Ah, ele não vai fazer com tudo isso aí. Entendi, entendi. Que isso, por que você tá picotando tanto a pizza, pô? Ah, isso aí vai ser cada uma pizza, provavelmente, né? Será que o cara apesa a massa ainda, mano? Olha, toda uma técnica. Irmão, fazer isso aí deve dar uma tendinite. Mano, a minha tendinite tá atacando só vendo esse maluco manuseando essa massa aí. É pão de queijo? Mentiu. Isso aqui é pão de queijo? E agora, o que que é isso aí? Oxi! Isso é carne? Isso é carne? Nossa senhora, meu. Eu gosto muito disso aqui. Ai, nossa. Mano, eu gosto muito. Nossa, velho. Isso é carne moída, mano. Uns pedação de carne moída. Ah, mano. Eu gosto muito desse barulho, pô. Eu gosto muito desse barulho, pô. Me dá fome, tá? É um barulho que me dá fome. Essa carne tá mal apossada, não, queridão? Não tô nem julgando, não. Não, essa é o ponto da carne mesmo, né? Beleza. Toda a mise en place feita. Impossível essa pizza ser ruim, mano. Aí, né? Pô de queijo não, pô. É a massa mesmo, tá certo. Beleza. Agora vai abrir a massa. Mano, tá aí um bagulho que eu tenho vontade de aprender a fazer um dia, mano. Pizza. Tenho vontade de aprender a fazer pizza um dia. É minha comida preferida, velho. Pizza. É só a minha preferida ou vocês também... Quem vai aqui no chat tem a pizza como comida preferida? Tipo, quando alguém pergunta qual que é a sua comida preferida, fala pizza instantaneamente. Pizza fina? Então, mas aí que é bom, pô. Significa que o recheião vai vir como? Vamos ver. Vamos ver se ele vai rechear. Vamos ver se ele vai rechear. Mano, e ó, uma parada. A borda geralmente varia entre 6 a 10 reais, a borda de chocolate. Cada lugar cobra um preço, né? Mas, irmão, eu já falo logo. Prepara o bolso. Porque uma vez que você comer a pizza com a borda de chocolate, nunca mais você volta pra pizza sem borda. Mano, eu não consigo mais. Teve um dia que eu pedi uma pizza aqui em casa aqui e esqueci de pedir com a borda de chocolate. Irmão, deu nem vontade de comer, mano. Eu comi uns dois pedaços só, sendo que eu como facilmente uns 5 ou 6. Eu não como mais porque minha mulher tem que dividir com a mulher, né? Mas, mano, não dá mais pra comer sem a borda, mano. Ah, era ovo cozido essa parada aí. Mentira, ele ainda vai jogar o beco por cima. Nossa. Oh, eu vou pedir uma pizza hoje. Eu vou pedir uma pizza hoje. Ah, velho, mano, a Luciana, ela tá na saga fitness, tá ligado? Faz uns exercícios, tá ligado? Fica fazendo aqueles exercícios em casa lá de perca calorias e ela faz, tá ligado? Essas paradas assim. Ela faz, come tudo bonitinho, mas, mano, ô... Ela que lute, mano. Eu vou pedir uma pizza hoje, mano. Ah, a culpa é de vocês, mano. Eu ia jogar um mercadinho suave. Aí vocês pediram pra ver vídeo de comida e agora eu tô na fome da fome aqui. Nossa, olha o tamanho desse peperoni. Isso é um peperoni? O que que é isso? É um salame? O que que é isso? O tamanho disso aí, pô? O que é isso que ele tá jogando em cima um salzinho? Isso é ovo cozido? Ovo cozido não, ovo mexido? Ah, não, é o queijo, é o queijo. Ah, que da hora que ele quebra o queijo, né? Ele não coloca fatias do queijo. Ele já pega o queijo e... Eu tiro a azeitona da pizza. Eu não como a azeitona na pizza, não. Olha. Ele samba a pizza. Que loucura, mano. Tem toda uma técnica. Ó, dá uma última gratinada. E tá... Oh, isso tá muito bonito. Não tem como. Pizza é a melhor comida da história. Não tem jeito. Não, não tô criticando a azeitona, não. Eu só não como. Pode vir com a azeitona. Só que eu vou... Vou tirar. Nossa, tá bonito demais. Só pra saber aqui. Cadê a tropa da azeitona e a tropa que não é da azeitona? Só pra me saber mais ou menos. Diferenciar. Se você gosta de azeitona, digita 1. Se você não gosta, digita 2. Só pra me ter uma noção. Nossa, incrivelmente a outra conseguiu ficar mais bonita ainda. Mas essa aí deve estar mais gostosa. Olha lá, a maioria... A maioria não curte. A maioria não curte. Tamo junto, tamo junto. E a terceira pizza aí, ó. Caraca, mano. Agora que eu parei pra pensar, eu não sabia que a... Que, mano, que a... Que a tora ali de madeira, ela ficava no cantinho do forno. Eu achava que era tipo, mano, uma fogueira, entendeu? Que ele ficava embaixo. Ai, que molho é isso aí, campeão? Ô, enfeiou a parada, mano. Mas tudo bem, a minha... A minha, eu quero dar... Eu quero... Nossa, mano. A 1, a 2 ou a 3 aqui? Bom, vamos lá. Cada... Cada uma dessas pizzas tem 8 pedaços. Então já fala logo qual que vocês vão comer, que senão vocês vão ficar sem pedaços. Eu vou... Eu peguei uma da... Eu peguei uma da 2. Peguei uma da 2. Peguei um pedaço da 2. Não, todas não. Escolhe um pedaço de alguma. Quem falar primeiro, pega um pedaço. Se não falar, vai ficar sem pedaço nenhum. Essa daí é a 3. Não, aquelas duas ali, mano, não tem jeito. Ela é bacon. É, mano, salame. É carne. Tá ligado? Ó, quer ver? Ó, voltar aqui, ó. Ela aí, ó. Nossa, essa aqui não tem como, pô. Pega um pedaço dessa daqui facilmente. Ou então da primeira lá. Da primeirona lá também, mano. Olha, é a mais bonita. Pra mim é a que ficou mais bonita, mano. Essa daqui. Que beleza, assim, né? Mas, mano, eu tenho pra mim que apesar de... É tipo assim, os produtos dos caras são muito bons. A qualidade, o ambiente aqui parece ser muito da hora. Mas eu acho que no fundo, no fundo, mano. A nossa pizza brasileira é a melhor do mundo hoje. Ah, mas quem inventou a pizza foi os italianos. Mas aí o problema é deles. Eu tenho pra mim... Ah, mas já comeu lá na Itália? Não, nunca comi. Mas ainda assim, eu acho que a nossa pizza do Brasil é a melhor pizza do mundo. Mas, mano, é aquilo. Lá na Itália, eles fazem só a massa, o molho. Às vezes eles colocam algumas paradas. Mas eles não colocam muita coisa. O Brasil coloca coisa até demais. Aqui no Brasil os caras tacam tudo que dá pra tacar. Se tiver a capinha do celular moscando, eles tacam dentro também. Às vezes exagera? Às vezes exagera. Mas, pô, uma portuguesa. Tá ligado? Uma quatro queijos. Aí, mano, tem muito... A baiana. Tem muita coisa na nossa pizza que, mano, fica muito menor que a dos caras, mano. Tanto que a borda recheada é uma parada nossa. Brasileiro que é doente que faz isso. Mas é bom, mano. Se você tá aqui na live ou vendo ou falar isso, ou se você tá assistindo os vídeos disso aqui depois editadinho, experimenta. Mas pede numa pizzaria boa. Porque senão você vai pedir na pizzaria a mais carnicenta da favela. E aí vai vir uma pizza merda com a borda merda. E você vai me culpar. Pede na melhor pizzaria que você tem condição de pagar. E, mano, a borda de chocolate é... Mano, é absurdo de bom. Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal. Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente. Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal. Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e remotes pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo. Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives, inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum. E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram. Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro, é só você entrar no canal, procurar a aba comunidade e lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram. Você deixando seu Instagram lá, eu te sigo na hora. Então, quem quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios, vira membro aí. E se você estiver no tempinho sobrando aí, clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eles estão muito da hora.